E aí DJ Trimpa? Mais uma pra tocar nos bailes de comunidade? Chama a Fih! Vai começar mais uma do DJ Trimpa Meninas, vem me dar a putarinha E quando eu mandar, tu trava, tu trava, tu trava teu popô na vida Vai lá, tu trava seu popô na pica Ô Joyce, gostosa, tu tá com a boquinha famosa Do chefe, tu gosta, que pepequinhazinha gulosa Ô Joyce, Joyce, gostosa, com a boquinha famosa Do chefe, tu gosta, que pepequinhazinha gulosa Ô Joyce, Joyce, Joyce Ô Joyce, Joyce, Joyce Ô Joyce Yes DJ Trimpa! Mais uma pra tocar nos bailes de comunidade? Chama a Fih! Vai começar mais uma do DJ Trimpa Meninas, vem me dar a putarinha E quando eu mandar, tu trava, tu trava, tu trava teu popô na pica Vai lá, tu trava seu popô na pica Vai lá, tu trava seu popô na pica Vai lá, tu trava seu popô na pica Ô Joyce, gostosa, tu tá com a boquinha famosa Um chefe, tu gosta, que pepequinhazinha gulosa Ô Joyce, Joyce, gostosa, com a boquinha famosa Um chefe, tu gosta, que pepequinhazinha gulosa Ô Joyce, Joyce, Gostosa, com a boquinha famosa Um chefe, tu gosta, que pepequinhazinha gulosa Ô Joyce, 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 oh Joyce, 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 oh Joyce Pra mim você é o mais pica danado